Olá, hoje vamos conhecer o Asilo Irmão Joaquim, uma instituição centenária que iniciou cuidando de moradores em situação de rua em Florianópolis e hoje atende 39 idosos. Ponto Org está no ar. Osmarina mora aqui há um ano, está integrada e feliz com a nova etapa. É muito bom, a gente é bem tratada, banha a hora certa, café, comida, mesa, tudo na horinha certa. A gente tem um descanso, tem sempre coisa para a gente tomar tempo, brincadeira. Tem o meu filho que vem aqui, minha filha trabalha ali perto do hospital, ali no espaço, ela vem sempre aqui me visitar quando sai de serviço. E o meu filho e a minha nora, assim, também, assim, filho de semana, porque eles trabalham tudo, né? Eu gosto de arrumar minhas coisinhas, minhas roupas, minhas cremas, tudo direitinho, tudo. Tudo bem organizado, assim, um lado é sapato, sapato, no outro lado é sinalinho. É tudo assim, as minhas coisas, guarda-roupinha, é tudo assim. Ela fez questão de nos mostrar toda esta organização. Osmarina divide o quarto com duas amigas, cada uma com sua história de vida. A Albertina tem 91 anos. Ela lembra que no começo não foi fácil se adaptar, mas a experiência serviu para quebrar preconceitos. Eu estranhei, né? Estranhei, mas depois foi indo, foi indo, e estou aqui. Aqui vocês veem, ó, essa limpeza aqui, não se vê um cheiro de xixi, não se vê nada. E a gente tem casas que a gente entra, como eu tinha um sobrinho, meu Deus do céu, era uma coisa de louco, o cheiro de xixi, tudo, né? E aqui não, aqui é todo dia, todo dia é passado o pano, é limpo, é... E elas fazem muita limpeza aqui, né? E o diretor mesmo vive aqui em cima, né? E tem que ser, né? Conhecer e dividir o quarto com a Yolanda é sinônimo de alegria para ela. Viraram amigas e parceiras. Graças a Deus ela ainda pode fazer muita coisa, e ela faz, né? Aí eu cheguei aqui e estava a avó. Aí a avó foi conversando comigo, conversando comigo, conversando comigo. Aí estou aqui quatro anos, eu e a avó. Eu que cuido dela, o que eu posso fazer eu faço. É o pessoal que tem pouca visão, né? Não enxerga. Eu levo eles até o banheiro, eu levo até o quarto. Então o que eu puder fazer para eles eu faço. Vitor é vice-presidente da associação há 17 anos. Não quero mais sair daqui. Faz bem para as pessoas que eu posso ajudar, mas faz bem para mim. Completa a minha atividade. Todas as manhãs eu chego aqui, cumprimento um por um aqui na frente. Uma história muito interessante. Eu tive que fazer uma cirurgia no joelho e operei, fiquei no pós-operatório e comecei a fazer a convalescência. Tudo com a orientação médica. E aí eu vinha para cá de muleta, muleta, né? Podia dirigir o meu carro, mas para andar tinha que usar a muleta. E aí eu chegava aqui de manhã, as pessoas me viam de muleta. É, seu Vítico, foi o que houve, tal, tal, tal. Eu contava. Ah, aconteceu assim e já está passando mais um pouco e eu deixo a muleta em casa. E de fato aconteceu. Passado um tempo, alguns meses, eu estou entrando aqui normal, caminhando, sem muleta. Uma senhora idosa me viu. Ô, seu Vítico, como vai o seu joelho? Gente, aquilo foi um abraço. Parecia a minha mãe perguntando para mim. Isso faz um bem danado. Isso não tem preço. Então, todos nós podemos passar por esses instantes, cada um à sua maneira, ao seu modo, porque ajudar os outros faz bem, para as outras pessoas que são ajudadas, mas faz bem também para mim. E todos nós, os voluntários, temos essa experiência. A Associação Irmão Joaquim começou cuidando de pedintes que circulavam em Florianópolis. A associação foi criada por católicos da Catedral Metropolitana e por maçons e funciona neste casarão tombado pelo patrimônio histórico no centro de Florianópolis. Naquela época, não tinha laje, não tinha marquise. O pessoal dormia na rua, na rua. Então, era uma vida muito sofrida. Então, um grupo de pessoas daqui, Igreja Católica e maçonaria, criou a chamada Associação Irmão Joaquim. Ela foi criada em 1902, começo do século passado, portanto, para ajudar as pessoas que moravam nas ruas. Como é que era feito o ajuda na época? Roupa, comida, atenção, carinho. Mas, como é hoje em alguns lugares, mas, de fato, as pessoas continuavam a morar nas ruas. Aí, foi criada a ideia de fazer um prédio, um asilo, e aí nasceu o Asilo Irmão Joaquim. A primeira etapa do asilo, inaugurada em 1910, tinha capacidade para 20 internos e abrigava somente homens. A conclusão da ala esquerda do prédio, em 1911, abrigava 20 mulheres. Ele é o primeiro asilo da cidade e o primeiro asilo do Estado. Depois vieram outros. Então, essa é a curta história do Asilo Irmão Joaquim. Aqui eles recebem carinho, atenção e atendimento médico individualizado. Todas as refeições são feitas neste espaço, que também é utilizado para realizações de atividades, como este bingo que pudemos presenciar. O evento foi promovido por funcionários de uma empresa de forma voluntária. E a gente está aqui com essa ação, né, no Lar dos Idosos. Não é a primeira vez que a gente realiza. A gente já fez uma ação, Lar dos Idosos, em São José. Lar de Zuma, a gente fez um baile de máscaras. Então, a gente deslocou todo o pessoal de nossos funcionários e colaboradores para fazerem esse voluntariado, fazer essa parte social que é tão importante, né, aí para a nossa comunidade. Não só para os nossos cooperados, mas para toda a comunidade em geral. A gente aceita muito as pessoas de, as novas pessoas de voluntárias que vêm aqui, passam por uma triagem, conhecem bem a casa e cada uma tem a sua habilidade, tem a sua experiência de vida e traz essa experiência de vida para ajudar a manutenção do asilo Irmão Joaquim. A gente faz, então, um convite para que pessoas que dispõem de tempo, de vontade, de carinho para com os idosos que venham aqui, se inscrevam, passem por uma entrevista e aí podem, então, passar a ser mais voluntárias nossas porque nós temos 24 horas por dia. O asilo nunca fecha, né? Então, precisa de mais gente para ocupar o tempo dos nossos idosos. Nossa, gente, tem feedbacks maravilhosos de pessoas que realmente alguma vez quiseram fazer uma ação de voluntariado e através da Credcred estão conseguindo colocar em prática agora. Então, até no baile que a gente fez dos idosos, tudo a gente teve feedbacks maravilhosos. Os próprios idosos também deram feedback para a gente de pessoas tão novas realmente estando lá de voluntariado, prestando esse tempo e essa atenção, né? Que é o que eles mais precisam também. A gente tem um corpo técnico, um corpo técnico de enfermeiras, técnicas de enfermagem, nutricionista, fisioterapeuta, mas é um grupo pequeno de pessoas profissionais, carteira assinada, salário, tudo certinho, que não é o bastante. Então, a gente tem a figura das voluntárias. São senhoras que dispõem de tempo e de boa vontade, vêm aqui e ajudam a nossa equipe técnica própria, tá? A fazer atividades com os idosos, promovem festas, festas juninas, Natal, dia do idoso que passou agora no começo do mês, distraem os nossos idosos. Porque toda pessoa idosa gosta primeiro de contar a sua história. O que eu fiz na minha vida toda? E mais, gosta de ouvir a história das outras pessoas. Como é que tu chamas, onde é que tu moras, como é que é a tua vida, tu és casado, tens filhos, tens pais. Isso ocupa mentalmente a pessoa do nosso idoso. Então, as voluntárias fazem isso, ajudam isso, né? Fazem festas, depois tu podes mostrar fotos ali, né? Então, e assim nós estamos vivendo a exatos 112 anos. Hoje, o Asilo Irmão Joaquim atende 39 idosos, mas a fila de espera para conseguir uma vaga. Eu fico responsável principalmente pela parte dos voluntários, das atividades, né? Trazer, na verdade, a sociedade para dentro do asilo e trazer os idosos para fora também, né? Nesse meio. Então, a gente recebe os voluntários, tem as atividades, então eu fico responsável por essa parte também, de receber as pessoas, trazer, enfim, atividade de lazer e estar junto nisso, assim, nesse sentido. A busca pelas vagas, elas acontecem através da família mesmo. A própria família vem até o asilo, ou pessoalmente, ou por telefone, a gente tem o WhatsApp também. Então, eles entram em contato com a gente e aí a gente tem uma lista de espera. Aí a gente adiciona esse idoso na lista, a gente pega as informações que a gente precisa e aí surgindo vagas, a gente entra em contato, marca uma entrevista e aí tem os próximos passos para admissão. Pessoas, os idosos, as idosas, tem data para entrar, mas não tem data para sair. Tem gente que fica conosco 5 anos, 10 anos, mas tem gente que fica 40, 50 anos até morrer. E aí quando abre uma vaga, nós temos uma lista de mais de 120 nomes candidatos, aí a nossa assistente social chama a pessoa da vez para ver se ainda tem interesse, se a família, tal, fazem entrevistas. É um serviço muito, é uma atividade muito técnica, a assistente social faz isso, né? E aí pesquisa se a família, se a pessoa tem o perfil para vir morar aqui. E o que é esse perfil? Ela tem que entrar com os recursos próprios. Ela vem caminhando, vem andando, ela se alimenta, ela toma o seu banho, troca de roupa. Depois, com o tempo, ela vai perdendo um pouco dessas atividades, né? Tem gente que vive em cadeira de roda, tem gente que vive no fundo de uma cama, tem gente que vive com uma muleta andador, mas quando entrou não tinha nada disso, né? Então esse é o perfil do nosso idoso. E uma coisa muito importante, muito importante. Nós, Asilo Irmão Joaquim, não recebemos ajuda de nenhum órgão público, zero, município, estado ou federal. Mas vive como? Dependemos de doações. Hoje conhecemos a história do Asilo Irmão Joaquim, que desempenha um papel importante para a terceira idade, proporcionando um ambiente seguro e acolhedor para os idosos. Bom, uma entidade com mais de 100 anos, sempre no mesmo endereço, sempre na vida de Mauro Ramos, passaram muitas pessoas por aqui já. Então todo mundo que passou por aqui como idoso, como idosa, ou todo mundo que ajudou ao Asilo Irmão Joaquim, ou todo mundo que passa aqui na frente do Asilo Irmão Joaquim, conhece. Nós temos uma capela aqui do lado, que também tem missa todos os dias, e alguns idosos vão também, assistem à missa e participam e cantam, etc. Então o Asilo Irmão Joaquim faz parte da história da nossa cidade. Aqui eles passam as 24 horas do dia juntos, homens ficam na ala masculina, mulheres ficam na ala feminina. Então um faz companhia para o outro. Eu digo sempre, a gente se alimenta três vezes por dia, três. Café da manhã, almoço e janta. Aqui o nosso idoso se alimenta seis vezes por dia. Tem o café da manhã, o almoço e a janta, e tem o lanche da manhã, entre o café e o almoço, o lanche da tarde, entre o almoço e a janta, e o lanche antes de ir para a cama. Então são momentos de usufruto de companhias. Aqui na frente, quando se passa pela manhã, quando tem sol, vários idosos se sentam aqui para pegar sol. As pessoas que passam na rua vêm, algumas até dão um tchauzinho e cumprimentam. Alguns com o passar dos anos fizeram amizades com os idosos. Todo dia, todo dia, seu João, sua dona Maria sentam ali, ficam aqui na frente, tá? E aí alguém resolve fazer uma visita, conhece mais ainda, aí vê que a gente precisa de doações, é fralda, é alimento, é material de higiene e limpeza, etc. Vêm aqui e aí cria uma amizade muito grande que dura para a vida toda. Além de oferecer cuidados médicos e assistência diária, o asilo também promove a convivência social e o bem-estar emocional dos residentes. Isso é integração social do idoso à sua nova família, que é a família do Asilo Irmão Joaquim. O Ponto Org termina aqui e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto